Mano, sério que ela tá no meio do... da apresentação do... e tá lá em cima do... Velho do céu! Fala pessoas, beleza? Se você não me conhece, eu sou a Marielle e estou aqui para reagir, sim, reagir a um clipe de ninguém menos, ninguém mais que Camila Cabello. Sim, ela lançou hoje uma música do filme que estreia sexta-feira, se eu não me engano, no Max Prime, eu fiz reação ao trailer, clique aqui caso você queira assistir, e o nome da música. Qual o nome da música? A música é... Million To One. Bom, eu fui ler a tradução, a tradução fala que ela quer ser vista, que é melhor as pessoas se prepararem, porque ela vai... Como posso dizer? Ela vai para o mundo, para ser vista. Ela quer ser vista e não tá nem aí, ela vai botar a cara, vai dar a cara a tapa, e que ninguém vai segurar ela. Então, em teoria é isso, ela simplesmente não vai se dar o luxo de errar, e ela vai ir, porque ela tá empenhada nessa busca dela pelo sucesso, pela... Aprovação? Mas eu acho que é pelo sucesso, né? Baseado no trailer, que ela quer ser uma... Uma... Design... Não é designer, é uma estilista, né? Ela quer fazer vestidos e coisa e tal. Então, creio que seja sobre isso, né? Então, bora assistir ao... Oficial vídeo from Amazon Original, Cinderella, que é Camila Cabello and Million To One. Então, bora assistir. Ready? That's it. Here I go again, I'm imagining a world outside, I'm like the one I'm in daydreaming again, Of when I'll get a chance, there's a world that understands, where you don't hear the whispers in the room, You're walking in daydreaming again, all I need is a chance. When I feel my fears staring at me, I tell it, just wait and see, I know who I'm gonna be, I know who I'm gonna be, The world's half asleep, it's gonna wake up and see. Ok, ok, primeiras impressões da música. Muito, muito... Apesar de não ser da Disney, tem muito cara de Disney esse filme, né? Afinal de contas, Cinderela e Pans e Tals, que é dos mesmos criadores de Peach Perfect, né? Que eu amo de paixão. Mas saíram as primeiras impressões, né? Do filme pelos críticos no Rotten Tomatoes e não tá legal por eles. Mas se a gente fosse considerar isso, eu não sei se você assistiu Space Jam, eu não assisti esse novo Space Jam que saiu. No Rotten Tomatoes tá lá embaixo e pelo público tá lá em cima. Então não podemos nos basear pelo Rotten Tomatoes, até porque esse daqui não é um filme feito para ser um blockbuster, para Oscar e coisa do gênero. É só mais um filme de entretenimento. Então, vou voltar um pouquinho ali e vamos que vai entrar agora no clímax da música, né? Só vou voltar um pouquinho. Essa é a música do trailer, né? Que tava no trailer desse filme. É o refrão. Mano, sério que ela tá no meio do... da apresentação do... e tá lá em cima. Velho do céu! Fala pessoas, beleza? Cortezinho rápido, 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 porque o YouTube, junto com a Sony e suas associadas, estão bloqueando vários vídeos. Então, aproveitando que eu fiz essa pausa, já curtiu o vídeo? Deixe seu like aqui embaixo, é rapidinho e me ajuda bastante. Então, bora pro vídeo. Cara, eu não lembro da história do filme da Cinderela. Eu realmente não lembro da história do filme. Mas eu não lembro se ele se faz passar por pobre pra ir. É, eu tô confusa. Mas tá interessante, assim, pegaram ela no... Acho que essa cena dela fazendo a roupa, coisa e tal, vai ser do filme mesmo, né? Dela cantando e coisa e tal, depois se faz a edição. Mas tá interessante porque eles colocaram cenas do filme que não apareceram no trailer. Como essa narrativa de fundo. Tá bem legal. É, pessoas, mais um corte. Mas tudo bem, a gente vai chegar no fim. E por falar em fim, lá vai ter uma playlist que pode ter alguma coisa que possa te interessar. Vai lá, espero o vídeo acabar. E dá uma olhada lá. Quem sabe você achar algo que te interesse. Beleza? Bora pro vídeo. Eu tenho que fazer pausa de vez em quando, tá, gente? Porque senão, se bloquear, eu tenho que colocar vídeos no meio. E aí, já viu? Mas enfim, a música, eu tava esperando, assim, uma virada da música, né? Mas ela tá, assim, alternando. Porque normalmente a música tem o trecho A, o trecho B. E quando dá aquela mudança no clímax, tudo bem. Ainda tem um minuto e... E vinte, minuto e dez ainda, de clipe. Mas eu tô esperando aquela, sabe? Aquela guinada. Por enquanto só tá... Tá na mesma, né? Então, assim, Camila cantando é magnífico. Mas eu tô esperando... Eu não sei, eu acho que eu me acostumei mal. Então eu tô esperando aquela guinada da música. Vamos ver se vai ter. Voltou. Esse era o trecho que era pra ter sido aquele trecho de... Uau! Ah, mas ainda não. Agora ele vai descer, vai voltar pro trecho principal. Ah! 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 Ele canta? Aquela ali era uma cena de canto. Ele canta também? Ah! Que interessante isso. Eu não sabia. Aí sim eu fui pegar de surpresa. Eu não sabia que ele ia cantar, não. É, pessoas, tô aqui de novo. Mais um corte, mas tudo bem. Vou aproveitar pra perguntar se você já se inscreveu no canal. Já? Então muito obrigada. Não? Clica aqui rapidinho. Bora lá pro vídeo, então. Depois de você se inscrever. Inscreveu? Então, bora pro vídeo. Ou seja, ela conseguiu a loja? Ou não? Fiquei na dúvida. Ok, ok, ok. O que podemos analisar assim? Filme realmente de entretenimento. Não é aquela mega produção. Sobre a música. Ela tem essa narrativa de contar que as pessoas vão saber o nome dela, de que ela quer ser reconhecida e nada vai impedir ela de fazer isso. Mas, lógico, é de um filme, né? Mas, lógico, é de um filme, né? Quem ia contar a história dela. Eles colocaram a narrativa do filme, dela conhecendo. Porque, afinal de contas, não podemos esquecer que é Cinderela. E todos conhecemos a história da Cinderela, que ela vem dessa madrasta. O pai morreu, ela é cuidada pela madrasta. E aí, ela quer ir no baile. Conhece o príncipe. E, da meia-noite, ela tem que ir embora. Porque a fada madrinha, ela colocou os encantos errados lá. Os encantos de... Porra, velho. Meia-noite? Mas, tudo bem. Então, ela tem que sair correndo. E... Eu não sei como vai funcionar essa narrativa que eles trocaram, né? Porque, vai, vamos lá. A narrativa original, ela vai para o baile, volta, perde o sapato. E o príncipe vai virar a meio-mundo até encontrar ela e os dois casarem e serem felizes para sempre. É o que eu me lembro de Cinderela. Nesta nova visão de Cinderela, eu gostaria de entender... Eu tenho, né? Vou ter que assistir o filme para saber como vai funcionar essa dinâmica. Porque, além dela querer ir no baile, ela tem essa questão de ela querer ser alguém. Tá? Então, eu estou meio, assim, tipo, meio confusa dessa nova visão de Cinderela. Quanto à música, é bem uma música de filme mesmo, de trilha sonora de filme. Não é nada ao estilo de Camila Cabelho. É, digamos assim, das músicas... Daquelas músicas que são para billboard, né? Digamos assim. Eu não sei se... Ela poderia ir para o billboard. Pode, pode ir para o billboard. Vai depender de quanta galera escutar essa música. Tá? Porque, assim, não é costume. São poucos, mas acontece. Temos aí o caso da Lady Gaga com o filme lá com o Bradley Cooper, né? Que ela foi para a billboard e ficou muito tempo na lista da billboard. Temos também, recentemente, que foi o Zac Efron com a Zendaya do... O rei do show. Então, há chances. Há chances. Se vai acontecer, só o futuro dirá. Mas eu juro, eu juro, eu juro. Nunca não tenha gostado. Mas eu esperava um pouquinho. Só aquele ápice que tem na música, sabe? E não veio. E aí eu fiquei frustrada. Então, pode ser por isso. Eu esperava que tivesse aquela... Aquela subida que não teve. Mas a fotografia é bonita. Afinal de contas, é o trailer do filme. Conta a narrativa da história dela, que ela quer. Tem todo esse plano de fundo mostrando que ela quer chegar a ser um... Quer ser uma pessoa, né? Um ser conhecido, né? Que ela quer montar a loja dela. Tem, né? Que no fim, inclusive, mostra ela olhando para uma placa da... Dressed by Ella. Que eu acho que é ela, né? Literalmente ela. E... Casou com a letra. Casou. Então, os três... Os três tópicos que eu mais me apego quando eu faço react são esses, né? A música é muito bonitinha. Aquela vibe bonitinha. Apesar de ficar só faltando aquilo que eu queria. Então, deixarei o meu like. E se você gostou, deixa você o seu like para mim, por favor. Para a minha pessoa, né? Se inscreve no canal se não for inscrito. Troca o sininho das notificações. Para receber as próximas atualidades da minha pessoa, tá? Que eu estarei reagindo. E... Você tem algum comentário sobre tudo isso que aconteceu? Que eu falei? O que você espera do filme? Você acha que vai ser um... Estrondo? Você acha que vai ser bom? Você acha que vai ser na medida do que é para ser? Ele vai te entreter? Deixa aqui embaixo nos comentários. Para mim. Beleza? Se você tem alguma indicação, alguma coisa, tudo, qualquer coisa. Quer falar comigo? Deixa aqui embaixo. Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoas. Tchau. 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 Obrigado.